O primeiro item da pauta é a ata da CAP do dia 6 de outubro, documento digital 39.027.2020, foi encaminhado a todos por e-mail. Eu coloco em aprovação a ata, os que forem contrários que se manifestem. Só lembrando que a manifestação tem que ser via microfone e não pelo chat. Passamos ao segundo item da pauta, que é o expediente. Eu passo, então, primeiramente para a secretaria. Murilo, temos alguma conclusão? Sim, temos. Nós recebemos, posteriormente ao fechamento da pauta, três processos que a senhora, na condição de presidente, viabilizou o relator. Inclusive, um deles avocou o próprio relato, dada a proximidade com que ele ingressou da própria reunião. Então, eu vou identificar os processos e a senhora, posteriormente, vai colocar em votação. Os processos, então, são o 9.042.2019, estou projetando aqui, ele é originário do setor de controladoria de convênios, de recursos externos, interessado ao DESC, e ele tem por assunto o termo aditivo ao convênio 8138.24.2014, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional, hoje sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele é um termo de convênio para aditivar a vigência do convênio, e esse processo foi distribuído ao conselheiro Márcio Metzner, que acredito tenha conseguido se desincumbir da função delegada. Tem o outro processo, que é o 34.673.2020, originário do CAVE, Departamento de Engenharia Florestal. Tem por interessado a professora Maria Raquel Kanyeski, e o assunto é a celebração de convênio entre a CLABIN e a UDESC-FIEP-CAVE, e também um termo aditivo para desenvolvimento de projetos de pesquisa. Esse processo, a senhora presidente avocou o relato para si, e o outro processo é o 34.966.2020, originário da ESAG, da Direção-Geral, interessado Lucas Rosa Lima. O assunto é o nono termo aditivo ao convênio 62.2017, tem por objeto a prorrogação de prazo de vigência. Também avocado o relato pela senhora presidente. Eram esses três, eu teria mais uma informação de expediente, posteriormente a votação da inclusão desse processo, senhora presidente. Obrigada, Murilo. Colocamos, então, em votação, a inclusão em pauta, então, do processo 9042, barra 2019. Eu vou colocar um a um em votação aqui. Então, processo 9042, barra 2019. Os conselheiros que forem contrários à inclusão em pauta deste processo, que se manifestem. Não havendo manifestação, fica incluído, então, em pauta, o processo 9042, barra 2019. Colocamos em votação a inclusão em pauta do processo 34.673, barra 2020. Conselheiros que forem contrários à inclusão em pauta do processo 34.966, barra 2020. Colocamos em votação a inclusão em pauta do processo 34.966, barra 2020. Conselheiros que forem contrários a essa inclusão em pauta, que se manifestem. Não havendo manifestação, fica incluído em pauta, então, o processo 34.966, barra 2020. Ainda em expediente, temos a secretaria. Tem mais algum conselheiro que queira se inscrever em expediente? Eu acho que eu tenho que me inscrever, porque eu esqueci de colocar o parecer com 48 horas. Não é? Acho que isso tem que ser matéria da apreciação da comissão, não. Então, mais alguém? Então, a gente tem a secretaria e a professora Maria Cristina. Então, passo ao Murilo. Senhora Presidente, eu só gostaria de lembrar aos conselheiros da exigência do artigo 34 do Regimento Interno, né? Que ele determina que os pareceres sejam inseridos nos processos com dois dias de antecedência da sessão. Eu, alguns processos, evidentemente, por não terem sido postados no SGPA, eu não vou conseguir projetá-los agora para que os conselheiros tenham conhecimento. Então, eu só faço um apelo, né, aos conselheiros para a observação desse dispositivo. Era só isso. Obrigado. Obrigada, Murilo. Professora Maria Cristina, então, gostaria de se manifestar? Sim, a minha questão é essa. Eu sou relatora de um processo, um convênio, e eu me distraí e não botei no SGPA o relato com as 48 horas necessárias. Então, eu pergunto se a comissão me lhe dera para, mesmo assim, fazer o relato ou se a gente tira de pauta o processo e deixa para a próxima reunião. O Murilo colocou que ele não vai conseguir projetar. Você conseguiria, de repente, projetá-lo ou enviá-lo para que a gente possa... Sim, 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 sim. É muito sucinto. Eu posso projetar aqui, acho. Eu coloco, então, em votação, que forem contrários à leitura aí do relato, uma vez que ele não foi incluído com o caso de 48 horas, né, como diz o regimento. Sim, senhora presidente, eu estou também na mesma situação. Consegui colocar o relato ontem, não cumprindo aí o prazo que eu tenho previsto, em função das altas demandas, né, nós estamos no encerramento do nosso semestre, mas eu posso fazer leitura da mesma forma que a professora Maria Cristina, se todos concordarem. Só uma questão, nenhum deles é proposta de resolução, nada assim mais complexo, né? Não, não, o meu é um termo de compromisso, é um termo de... É um compromisso, né? Homologação. Porque eu não vejo problema, se caso fosse algo mais complexo, com uma necessidade de uma discussão maior ou de qualquer emenda e tal, eu acho que caberia, mas eu acho que nesse caso, na minha opinião, não há problema. Ok, então. Quem? Luiz Alberto, tudo bem? Tudo bom? Eu postei na segunda, não sei se gosta na pauta aí, vou sair de conferir para a gente mesmo. É o 24... 21,495. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Todos que estão presentes têm um relato que a gente possa projetar, correto? Eu tenho. Porque como não foi passado para a Secretaria com antecedência, provavelmente a Secretaria não vai conseguir projetá-lo agora. Então, a gente vai ter que fazer a leitura aí com calma, para que a gente possa apreciar esses processos aqui na reunião, para eles não ficarem prejudicados. Mas, como não são demandas de resolução, a resolução aí o prazo é maior, são 10 dias, né? Essa é uma questão de ser postados com 48 horas todos os relatos, né? Senhora Presidente, só gostaria de frisar que a exigência da publicação do parecer com essa antecedência não é meramente para que a gente possa projetá-lo aqui para que os conselheiros possam fazer o acompanhamento da leitura, mas sim para que todos tenham conhecimento do posicionamento do relator e poderem vir preparados e devidamente instruídos para a discussão, né? Lembrou bem o professor Jóris, que se os processos fossem de proposta de resolução, ninguém poderia interagir agora no momento apresentando emendas, porque não teria tido conhecimento do posicionamento do relator. Então, só para frisar, é uma regra regimental muito importante que, a meu ver, ela deve ser observada. Então, o fato de não estarmos podendo projetar não é o prejuízo maior. Ok, Murilo, muito obrigada pela explanação. Como eu havia falado, não temos nenhuma proposta de resolução, né? São três processos aqui, da professora Maria Cristina, da professora Lenita e do professor Luiz Alberto. Então, eu volto a consultar aos conselheiros, se a gente pode apreciar esses processos nessa reunião. Desculpa, Marília, o professor Jarbas no chat também está dizendo que ele está na mesma condição. Perfeito, então temos quatro processos. Volto novamente aqui. Podemos apreciar esses processos? Desculpa, Marília, mais uma vez, mas se você nos tornar apresentadores, nós podemos projetar aqui também, na tela, onde todos os membros poderão fazer o acompanhamento, da leitura, caso assim deseje. Sim, sim. Como o Murilo colocou, a maior preocupação, em razão do regimento, de ter essa disposição no regimento, é de ter o tempo hábito para os conselheiros verem o relato, né? E não somente na sessão, caso tenham alguma sugestão, algum apontamento. Nesse caso, a gente vai ter que apreciá-los agora na sessão. Então, de qualquer forma, como comentado, nós não temos nenhum processo de resolução, até porque a resolução seria um prazo ainda maior da postagem, né? Para envio de DVF e tudo mais, como bem colocado ali no chat. Então, esses processos, então, que eu tenho aqui, professora Maria Cristina, professora Lenita, professora Luiz Alberto, professor Jarbas. Não sei se a secretaria fez esse acompanhamento, se tem mais algum processo nesse sentido, mas eu gostaria de... Pode falar, Maria. Professor Luiz Alberto, notar também, eu verifiquei todos os processos ao meio-dia, pela última vez, para buscar digitalizar o parecer e projetar aqui, e foram esses que eu detectei a ausência do parecer. Perfeito, Murilo. Então, colocamos em votação dos conselheiros, que podemos apreciar os relatos nessa reunião, mesmo eles não terem sido postados com 48 horas de antecedência. quem for contrário, o que se manifeste? Ok, então. Então, vamos... Vamos seguir, então, a pauta para a ordem do dia. O processo 3.1 é o 3854-2020, tem como origem o Departamento de Medicina Veterinária. O interessado é Anderson Barbosa de Moura, assunto habilitação do Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias para prestação de serviços. Relator e a conselheira, Lenita de Cássia Moura e Stefani, foi adiado da sessão do dia 6 de outubro, em razão de diligência solicitada pela relatora. Professora Lenita, com a palavra. Então, cumprimento a nossa presidente, Marília dos Santos, e os demais presentes. Boa tarde para todos. Esse processo, ele foi dirigenciado, e foi, então, encaminhado para a Projur. A Projur corroborou com, pelo menos, parte das diligências, e ele foi, então, encaminhado para o CAVE no dia, pela segunda vez, no dia 20 do 10, ou seja, mais de um mês, e até agora eu não tive o retorno do interessado. Então, ele continua em diligência. Senhora presidente, só esclarecendo que o regimento, ele determina o prazo de 10 dias para qualquer instância da universidade cumprir as diligências dos relatores. Então, seria interessante que os relatores, ao diligenciarem o processo, enfatizassem o dispositivo regimental que determina esse prazo. Obrigada, Murilo. Nesse caso aqui, então, ele seria o quê? Retirado de pauta? Se o processo não está com a senhora para relato, não há outra solução que não seja essa, né? Perfeito, então. Então, o processo fica prejudicado, porque não voltou ainda da diligência. Eu acredito que a gente tenha o representante do CAVE aqui conosco na reunião. se tivermos verificar junto ao departamento, se puder fazer essa intervenção, se o processo não ficar prejudicado, se dá esse retorno da diligência. Então, seguindo o item 3.2 da pauta, é o processo 7622-2020. Origem UDESC-CAVE, Departamento de Medicina Veterinária, interessada Sandra Maria Ferraz. Assunto, habilitação do Laboratório de Bacteriologia, comunidade prestadora de serviço, relatora conselheira também à professora Lenita, adiado da sessão de dia 6 de outubro, em razão da diligência. Passo para a professora Lenita. Então, boa tarde novamente. Eu vou fazer a leitura do meu parecer. Nesse caso aqui, é um caso bem semelhante. O interesse era o mesmo, era de poder habilitar, então, um laboratório, né? Obviamente, laboratórios diferentes. Eu analisei os documentos que foram inseridos, né? Na primeira rodada, esse processo tinha sido diligenciado. E a interessada, então, respondeu às diligências. E eu vou ler agora, então, para os senhores, né? O meu relato. Eu vou direto para a análise, analisar os documentos inseridos nesse processo. Essa relatora observa que trata-se de uma solicitação de habilitação no Laboratório de Bacteriologia, o CEDIMA, que é o Centro de Diagnóstico Microbiológico Animal, para a prestação de serviços por meio da FIEP, conforme orientações, a nota técnica número 01-2019 da FIEP-CAV. A solicitação foi aprovada nas instâncias do centro de origem e esta relatora solicitou ainda mais algumas informações no dia 5 do 10 e o processo foi devolvido com as diligências atendidas em 13 do 11. Diligência número 1, apresentação de orçamento, né? Só um probleminha que eu tive uma questão técnica. Vocês me escutam? Sim, eu estou ouvindo. Ok, obrigada. Continuando, então, Esse processo foi, então, encaminhado para o CAV, né? Interessado a responder às diligências. Basicamente, tínhamos aqui duas preocupações. Uma era em relação aos valores que seriam cobrados, se eles estariam atualizados. Como o CAV tem uma resolução deste conselho em relação a preços e ela está vigente, né? Então, segundo o parecer jurídico do CAV, parecer 20, perdão, 228 barra 20, não haveria necessidade de apresentação desses orçamentos. De qualquer maneira, a interessada apresentou, né? E diante disso, então, essa diligência foi muito bem atendida. No caso da segunda diligência, era uma declaração de responsabilidade técnica de quem que assinaria, então, esses laudos, né? emitidos pelo CEDIMA, para estarmos de acordo com a resolução 831, de 14 de julho, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, no seu artigo 1º, que prevê, então, a necessidade de responsabilidade técnica pelos laboratórios, exames laboratoriais, e emissão de laudos necessários ao exercício da medicina veterinária. Eles devem ser, então, realizados por profissional médico veterinário, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária, na sua região de atuação. A diligência foi atendida, pois a professora, que é a interessada, que é a professora Sandra Maria Ferraz, apresentou, então, um documento, né? Do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina, onde ela mostra ser, então, a responsável técnica. Vou direto ao voto, diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da solicitação de habilitação do Laboratório de Bacteriologia CEDIMA, Centro de Diagnóstico Microbiológico Animal, no CAV e o DESC, para prestação de serviços sob a responsabilidade técnica da professora doutora Sandra Maria Ferraz. E este é o meu relato. Devolvo a palavra para a nossa senhora presidente. Obrigada, professora Lenita. Colocamos, então, em votação, em discussão, primeiramente. Algum conselheiro queira se inscrever, rodada de três minutos. Não havendo interessados em inscrição, colocamos, então, em votação, quem for contrário ao voto da relatora que se manifeste. Não havendo manifestação, fica, então, o voto da relatora aprovado por unanimidade. Então, seguimos a pauta, processo 3.3, é o processo 36398 de 2019, origem, o DESC, reitoria, CIP, Coordenadoria de Projetos e Inovação, interessado, o DESC, assunto, contrato de fornecimento de tecnologia e concessão de licença exclusiva para uso e exploração comercial, do pedido de patente depositado no INPE sob número tal, entre a Universidade Federal do Paraná e a UDESC. Relator conselheiro, professor Jarbas José Cardoso, adiado do dia 6 de outubro, em razão da ausência do relator. Com a palavra, então, o conselheiro professor Jarbas. Boa tarde a todos e a todas. Vou abrir aqui o meu parecer para virar a tela aí, por favor. O processo, então, é esse, 36798, interessado é a Fundação Universidade de Santa Catarina e a Universidade Federal do Paraná. O assunto é a celebração de contrato de fornecimento de tecnologia concessão de licença exclusiva para uso de exploração comercial de pedido de patente depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial sobre o número BR-102-017-018-1740 e registrado na UDESC sobre o número 158-2019, numeração interna do sistema de contrato da UDESC, entre Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC e Universidade Federal do Paraná. Análise. Inicialmente, fiz uma leitura apurada de todas as peças apensadas no processo, 36398-219, e observei que A. A declaração de participação conjunta no desenvolvimento da tecnologia, entre parentes, códigos e decórios para pessoas cegas de baixa visão, existente entre as instituições Federal do Paraná e UDESC, que consta em anexo do processo. B. A interesse da UDESC na comercialização das patentes existentes na UDESC. C. A comprovante da Universidade Federal do Paraná que arcou com as custas dos trâmites e com o registro da patente junto ao INPE. D. No licenciamento de previsão de remuneração de royalties, de 2% serão distribuídos proporcionalmente entre a Universidade Federal do Paraná, 80% e UDESC, 20%. A Agência de Inovação da Universidade Federal do Paraná realizou os procedimentos de oferta tecnológica e de negociação da licença da patente conjunta com o UDESC, conforme previsto no artigo 6, parágrafo 1º da Lei 10.973, barra 2004, e na Lei 14.328, 2008, que dispõe sobre incentivos à pesquisa científica e tecnológica e à inovação no ambiente produtivo no estado de escantarim, e à lei que regulamenta as questões sobre inovação na UDESC e consta no artigo 8º e 1º da referida lei. Além disso, foram cumpridos todos os trâmites internos na UDESC com pareceres da SIC e da Projur, até assinatura do contrato entre as partes envolvidas. Há também um extrato do Termo de Cooperação nº 36 de 2020, que foi assinado pela representante da Universidade Federal do Paraná e o reitor da UDESC, o professor Marcos Tomás, que foi publicado no Diário Oficial da União, na Sessão 3, nº 171, de 4 de novembro de 2020. Dias do exposto soube parecer favorável à celebração do contrato de fornecimento de tecnologia e de concessão de licença exclusiva para uso de elaboração comercial e pedido de patente depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que traga apreciação dessa Câmara de Administração e Planejamento. Jarbas, José Cardoso, relatório. Obrigada, professor Jarbas. em discussão, algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, em votação, quem for contrário ao voto do relator que se manifeste? Não havendo manifestação, fica, então, aprovado por unanimidade o voto do relator. Item 3.4 da pauta, sucesso 24673, 2020, origem UDESC, CCT, Núcleo de Inovação e Tecnologia, interessado, Regina Grace Barros, assunto, acordo de cooperação técnica que entre se celebra no Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, e a Universidade do Estado de Santo Catarino. Anexo o termo de doação. Relator conselheiro, professor Paulo César Castol, adiado da sessão do dia 6 de outubro, por solicitação do relator que não pôde inserir o parecer no SGPE por problemas técnicos. Professor Castol, com a palavra. Olá, boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas, demais conselheiros. Eu vou passar, então, diretamente à análise do processo do DESC, número 24673, barra 2020, que trata da celebração do Acordo de Cooperação Técnica e respectivo termo de doação celebrado entre o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Conferido o acordo, vindo a propiciar a atuação conjunta do CEMADEM e da UDESC para instrumentalizar as comunidades que já vivem áreas de risco para a obtenção de dados pluviométricos acessíveis em tempo real, o que facilitará a mobilização da população e contribuirá para o trabalho das defesas civil, federal, estadual, municipal e mesmo do Distrito Federal. Em consequência, visa também celebrar o termo de doação de quatro proviômetros semiautomáticos ao UDESC, no valor de total de R$ 17.632,72, a CEMADEM utilizados pela Universidade na consecução dos objetivos do acordo de cooperação. em conformidade com o estabelecido pela IN009-2020 PROPLAN, conforme consta no parecer número 065-2020 emitido pela CIP, o UDESC, foram apresentadas as justificativas e toda a documentação exigida à formalização do convênio. O termo principal do Conselho é vigente por tempo indeterminado, o que não é a orientação geral para esse tipo de ato administrativo, conforme previsto nos artigos 57 e 116 da Lei 866-93. Contudo, modera-se que esse aspecto possa ser adicível porque não envolve aplicação direta de recursos financeiros. Sempre que houver repasses ou doações, essas sim deverão ser formalizadas através de termos aditivos específicos do acordo de cooperação celebrada. Ainda, em se tratando de ações de prevenção de acidentes com forte interesse público, a vigência permanente propicia maior agilidade na implementação de ações conjuntas, com menores despêndios de ordem burocrática. Salientes que a implementação de parcerias em cooperação entre a Universidade e outros órgãos da administração pública, nas esferas federal, estadual ou municipal, são altamente desejáveis, pois possibilitam a multiplicação de esforço e resultados em consonância com a missão e objetivos institucionais. Assim que o nosso parecer, com base no exposto, emite-se esse parecer favorável à homologação do acordo de cooperação técnica e respectivo termo de doação, celebrado entre o Centro Nacional de Monitoramento e Alertos de Desastres Naturais, SEMADEM, e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESP. Esse era o parecer. Reconhamos a palavra à presidência. Obrigada, professor. Colocamos em discussão algum conselheiro queira se inscrever. Não havendo manifestações, em votação, quem for contrário ao parecer do relator que se manifeste. Não. Não havendo manifestação, fica então aprovado o parecer do relator por unanimidade. Processo 3.5. É o processo 35840, 2020. Origem, UDESC, Reitoria, Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, interessada, Gisele Bion, assunto, Plano Institucional de Qualificação Técnica, TIQT, Relator Conselheiro, Professor Jardas José Cardoso. Professor, com a palavra. Ok, boa tarde. Então, o processo 35840, eu entendi que a interessada pelo encaminhamento seria a Marília mesmo, do Santos, Proreitora de Administração, se não for, eu corrijo, colocando a Gisele. O assunto é o Plano Institucional de Qualificação Técnica, o PICT, 2021, e análise. Inicialmente, fiz uma leitura apurada de todas as peças apensadas no processo 35840, protejando-as com a resolução 055-2017-Consume, que dispõe sobre a elaboração do Plano Institucional de Qualificação Técnica, PIQT, dos técnicos universitários da UDESC. Com base na referida resolução, há o atendimento dos artigos 2, 3 e 4, e especialmente o do artigo 7, que trata da apresentação das previsões de afastamento, conforme o anexo 13, que consolida os pedidos vindos dos centros e da reitoria. Nesse anexo 13, são apresentados por centro e reitoria 18 pedidos para cursar mestrado e 11 pedidos para cursar doutorado, totalizando 29 técnicos universitários previstos para afastamento em 2021. Entenda adequado a previsão dos afastamentos programados, que constam do Plano Institucional de Qualificação Técnica, PIQT, 2021. voto. Diante do esforço, sou de parecer favorável à aprovação do Plano Institucional de Qualificação Técnica, PIQT, 2021, que traga a apresentação dessa Câmara de Administração e Planejamento. Obrigada, professor. Em discussão, algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, em votação, os que forem contrários ao parecer do relator que se manifestem. não havendo manifestação, fique então aprovado o parecer do relator por unanimidade. Então, seguimos o processo 3.6 da pauta, é o 37.132.2020. Origem, UDESC, Reitoria, Comendadoria de Planejamento Institucional. Interessado, UDESC, Assunto, solicita resolução para fixar o quantitativo máximo e o valor para cada modalidade de bolsa, auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado da UDESC para o exercício financeiro de 2021. Relator conselheiro, professor José Carlos Bissouza. Boa tarde a todos. O processo, então, só um pouquinho, professor José. Ah, eu ia pedir para o senhor Marino desligar, ele acabou já desligando. Então, pode falar. Tá bom. O processo, então, é o 37.132.2020, que tem como interessado a Fundação Universitária do Estado de Santa Catarina e é uma proposta de resolução para fixar o quantitativo máximo e o valor de cada modalidade de bolsa, auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado da UDESC. Eu vou pedir então licença para os conselheiros e vou direto para a análise. Como é feito todo ano, essa resolução é apresentada pela Proplan, e esse ano foi apresentada uma proposta com um complemento financeiro de R$ 21.324.876,00, está demonstrado no quadro mais abaixo. A proposta parece que o estabelecimento dos quantativos de vagas de bolsa, auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado, e como seus valores, representa importante decisão para as atividades de planejamento e acompanhamento da execução orçamentária no exercício. Márcio Messer, nosso projeto de planejamento, destaque que, caso for identificada necessidade de alteração do orçamento para o próximo ano, será planejada a realocação orçamentária e outras despesas correntes para as despesas com benefícios aprovados. No quadro 1, estão apresentadas as diversas bolsas e auxílios financeiros, lá temos também a quantidade de vagas, o valor de cada benefício, o impacto mensal e o impacto para o ano de 2021. Em seguida, coloquei aqui também que é analisar os números apresentados pela proposta, observa-se que houve um incremento de duas bolsas de apoio de 100 em relação ao ano vigente e estão distribuídas de acordo com o quadro 2. Então, dá para notar aí que quase todos os centros não tiveram as bolsas, tem poucas exceções aí. E esse cálculo da distribuição de bolsas é feito simbrando a metodologia já utilizada pela proposta em anos anteriores. Então, diante dos bolsas, a senhora atora entende que não há impedimento para aprovação da proposta de resolução. E aí, o voto, então, é favorável à aprovação da proposta de resolução que fixa o quantitativo máximo e o valor para cada modalidade de bolsa, auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado da Fundação Universitária de Estado de Santa Catarina e o DESC para o exercício financeiro de 2021. Devolvo a palavra, então, para a nossa presidente. Obrigada, professor José Carlos. Eu acabei caindo aqui, não sei se foi só comigo ou se teve mais conselheiros. Poderiam me repassar a informação? Sim, o relato ficou bem prejudicado. Caiu praticamente no início do relato. Sim. Voltou só agora. Tá. Professor, você pode relatar novamente para nós porque realmente teve uma queda aqui no mundo. Claro, sem problema. Obrigada. Já está aqui na tela, então, o parecer, né? Vou pular, então, o histórico, vou direto, então, para análise, né? O processo, então, 37.132 barra 2020 trata de proposta de resolução para fixar o quantitativo máximo e o valor para cada modalidade de bolsa, auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado da UDESC para o exercício 2021. De acordo com a CI 027 barra 2020 encaminhada pela PROPLAN, estima-se que, caso todas as vagas sejam preenchidas em todos os meses do ano, o valor máximo de comprometimento para o ano de 2021 será de R$ 21.324.876,00, conforme o quadro 1, que está abaixo aí do relato. Depois eu posso mostrar ele e a gente pode verificar com mais detalhes. Mas a PROPLAN esclarece, né? Que o estabelecimento dos quantitativos de vagas de bolsas auxílios financeiros a estudantes e estágios remunerados, bem como seus valores, representa importante decisão para as atividades de planejamento e acompanhamento da execução orçamentária do exercício, visto que atualmente, no orçamento da Universidade, no projeto de lei orçamentária anual para o exercício 2021, está previsto o valor de R$ 16.717.181,00, para o pagamento de todas as bolsas e remunerações de estágio e auxílios à permanência estudantil para alimentação e moradia. De acordo com a PROPLAN, na CI enviada e anexada a esse processo, a CI 027-2020, o histórico de não ocupação de vagas permite apontar que o valor reservado em orçamento cobrirá de forma suficiente o total de despesas previstos para bolsas, auxílios financeiros a estudantes e estágio remunerado em 2021. O senhor Márcio Metsen, nosso pro-reitor de planejamento, destaque que, caso identificada a necessidade de alteração do orçamento para o próximo ano, será planejada a realocação orçamentária de outras despesas correntes para cobrir os benefícios aprovados. Então, no quadro 1, a gente tem o descritivo de cada uma das bolsas, no início aqui temos a bolsa de apoio de 100, aí temos a quantidade de vagas, que no caso de apoio de 100 são 552 vagas, o valor unitário do benefício R$ 460, os valores que vão ser gastos principalmente e na última coluna o valor que vai ser investido ou gasto durante o ano todo. Aí, ao analisar os números apresentados para a PlamPlan, também observamos que houve um incremento de duas bolsas de apoio de 100 em relação ao ano vigente, que estão distribuídas de acordo com o quadro 2. O quadro 2 tem ali um detalhamento das bolsas de apoio de 100, tem as vagas para cada centro em 2020 na primeira coluna, depois tem o nome do centro, os alunos matriculados do centro, quantas bolsas do centro teria direito depois desse cálculo para o ano de 2021. Aí, se foi feito algum acréscimo ou alguma redução, e esse acréscimo e redução foi feito em cima de uma diminuição do número total de bolsas da reitoria, que foram redistribuídas nos centros. E aí, então, aqui nessa próxima coluna, tem a proposta para 2021. Eu vou dar um exemplo no CAVE. O CAVE, por exemplo, tinha 49 bolsas, pelo cálculo realizado pelo Proplan, teria direito a 49 bolsas, foi feito um acréscimo de mais duas bolsas, então, ele terá, a Proplan está propondo para o ano de 2021, 51 bolsas, certo? Vai ter uma a menos em relação ao ano anterior. E aí, tem todos os centros aqui, CTC, ADI, e assim por diante, até lá na última linha, a reitoria. Essa distribuição feita pela Proplan em cima dos cálculos que levam em consideração alguns matriculados, e assim por dentro. Então, diante do exposto, esse relator entende que não há qualquer impedimento para aprovação da proposta, então, o voto é favorável à aprovação da proposta de resolução e fixa o quantitativo máximo e o valor para cada modalidade de bolsa auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado da UDESC para o exercício financeiro de 2021. Eu devolvo, então, a palavra para a nossa presidente. Obrigada, relator em discussão. Algum conselheiro queira se inscrever? Eu gostaria de me inscrever. Por onde que a gente está se inscrevendo pelo chat? Não, não, tem que falar mesmo, professora, já fiz a sua inscrição. Mais alguém queira se inscrever? Então, vamos lá, rodada de três minutos. Então, a palavra, conselheira, professora Maria Cristina. Eu queria só entender um pouco melhor esse quadro, se pudesse ser explicitado a metodologia de divisão e um outro aspecto, se nesse levantamento é considerado, por exemplo, só a graduação ou a pós-graduação também está incluída e se a gente poderia fazer propostas, por exemplo, para essas bolsas que ficam vagas durante o ano, que às vezes a gente não poderia ter regras de redistribuição para essas bolsas. Então, eu queria discutir um pouco isso. Pode, então, a palavra para o relator. Tá bom. Professora, boa tarde. Boa tarde. Professora Maria Cristina, no processo aqui eu não tenho exatamente descrito toda essa metodologia, até como o nosso pró-reitor de planejamento está presente, eu gostaria que ele pudesse ajudar a gente então a explicar um pouco melhor essa metodologia. Pode ser fácil. Oi, professor. Claro, estou à disposição. Só peço que pudesse voltar à tabela o quadro da distribuição para a gente facilitaria a apresentar a explicação. Pois bem, boa tarde a todos. Tentei me inscrever na rodada anterior, mas eu tive problema aqui com o Moodle. Mas, enfim, a distribuição se dá de acordo com a resolução, uma resolução de 2005 que trata da questão de bolsas, de bolsas de auxílio decente. E essa resolução tem por objetivo propiciar aos alunos da UDESC de graduação a vivência laboral. Então, isso é importante deixar claro. Não é quantativo de alunos não serve para dizer o tanto de bolsas que cada centro necessita, mas sim entende que 4% dos alunos do centro teriam propiciadas uma vivência laboral na forma de bolsa de auxílio decente. inclusive é uma discussão qual o sentido dela, é uma discussão ou não? A gente se escuta uma conversa geral, hoje nós temos o PRAF, e o PRAF em muitos já faz às vezes essa bolsa de auxílio, e se não são dois programas que estão concorrendo entre si. Mas, enfim, então, não conta a pós-graduação para a professora Maria Cristina exatamente por isso, porque a resolução trata especificamente alunos de graduação. Houve um um probleminha, até foi feita uma rata ali junto ao relator que o senhor José Carlos gentilmente acatou, na nossa primeira previsão, no nosso primeiro documento, nós tínhamos considerado os alunos de pós-graduação, perdão, os alunos de graduação EAD conveniados, aqueles pagos pela UAB, e esses meus entendimentos não servem, não são considerados para essa contagem exatamente por não ter esse vínculo institucional da forma dos presenciais ou mesmo dos alunos EAD da UDESC, esse curso novo que a UCIAD tem, por exemplo, e por isso não contam. Então, nesse sentido, nós tivemos duas bolsas de aumento ao ano anterior e aí a aplicação é o que está previsto na resolução que é 4%, até 4% para cada centro e 1% para a reitoria do total. Considerando que nós já estamos vindo nos últimos dois anos, sobretudo, diminuindo o número de matriculados e, por consequência, a base de cálculo para as bolsas, a exemplo que nós já fizemos no ano passado, nós distribuímos uma parte das bolsas que seriam de direito da reitoria para os centros. Então, o que nós fizemos? A reitoria teria direito ali, como diz o nosso quadro, direito a 111 bolsas. Nós alocamos 12 bolsas para o SEAD, exatamente pela questão de ter poucos alunos EAD da UDESC, né? Os demais são conveniados. E as outras 18 bolsas nós alocamos aos centros. O que nós fizemos no ano passado? No ano passado, a gente olhou lá o centro que não tinha considerado muito a base histórica, né? A base histórica não, se ele tinha 50 no ano passado, vamos tentar manter a 50 esse ano. Só que a gente entende agora também que a gente tem que dar o passo adiante e ver o que está acontecendo no centro, né? Então, se o centro tem menos alunos, tem que considerar os 4% também. Então, essas 18 bolsas nós distribuímos de maneira proporcional entre os centros e como vocês podem ver na última coluna, ficou em 4, 12%, 4,15% a utilização efetiva por centro. Os centros que não tiveram uma distribuição maior foram o CEART e a FAED exatamente porque esses dois centros tiveram um aumento no número de matriculados. Esse aumento, sobretudo no CEART, diz muito a respeito à questão do primeiro semestre letivo. O CEART, como tem a entrada anual, somente uma vez ao ano, o primeiro semestre é estatística, está na nossa tabela, no primeiro semestre tem mais alunos matriculados do que no segundo. E esse ano a gente não tem como fazer a média porque o semestre 2 ainda estava com matrícula aberta até de calores até ontem, né? Então, a gente, quando fez a resolução, nós consideramos não a média dos dois semestres, sim o número do primeiro semestre puro. Então, como falei, a metodologia não tem nenhum segredo e a aplicação da regra prevista na resolução 01-2005 e com essa margem de 18 vagas que estavam vinculadas à reitoria distribuídas proporcionalmente ao CEART. Eu acho que é isso. A questão das bolsas de remanejamento, professora Maria Cristina, como o relator bem considerou, muito relevante, nós considerarmos todo o valor destinado a bolsas e auxílios financeiros, a gente soma mais de 21 milhões de reais. Isso dá mais de 4% do orçamento da fonte sem investidos e aplicados em bolsas e auxílios. Nós temos disponíveis, na verdade, 16 milhões e meio na UAM. Então, a gente trabalha já com essa possibilidade de folga de modo a não vulnerar o orçamento mais ainda, até porque a Lei Complementar 173 2020, que é a Lei de Ajuda aos Estados, mais uma vez congelou o recurso de custeio do Estado por consequência dos poderes. E aí nós temos uma limitação com gastos de custeio, despesas correntes, na verdade, essa é a terminologia, em razão desse decreto. Então, perdão, dessa Lei Complementar. Então, no momento que nós formos passar de 16,5 a avançar qualquer real além de 16,5, nós teremos que identificar de onde vamos tirar. Então, nós podemos tirar de onde? Os grandes grupos, o custeio dos centros da reitoria, o auxílio alimentação e os projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa margem que a gente está trabalhando já com uma margem muito pequena, uma margem muito pequena de segurança. Então, qualquer modificação nesse sentido, a gente pode ter problemas. Uma questão importante também que não foi citada e merece consideração é que no ano passado reajustamos os valores das bolsas em 15%, passou de R$ 400 para R$ 460. Nós não reajustamos as bolsas do valor para estagiários na oportunidade. e a pró-reitora de administração muito bem lembrou essa necessidade porque estagiários são fundamentais, são 180 estagiários na universidade e eles estão com o valor de R$ 600. A gente até tentou verificar a possibilidade de aumentar o valor dos estagiários, só que também nesse aspecto da lei complementar 173, a gente entendeu por bem nesse momento não fazer qualquer alteração nessa rúbrica aí. Eu acredito que será isso. Eu fico à disposição para qualquer conhecimento que se faça necessário. Obrigado, Márcio. Só para confirmar, a resolução é a 001-2005 e eu botei o link dela aqui no BateFarco, se alguém quiser confirmar. Mas na resolução não tem a tecnologia de cálculo, né? Vamos seguir a ordem aqui. Então, agora é a rodada de dois minutos, né? queira se inscrever novamente. Professora Maria Cristina. Não, é só porque logo que o Márcio falou da resolução, eu já abri a resolução e não consta nela o número, a fórmula de cálculo desse percentual, só diz que é até 5%. E daí, se a minha dúvida é, se ela é calculada, levando em consideração o número de alunos, como é que aloca a bolsista na reitoria se a reitoria não tem alunos? Professora Maria Cristina, vamos respeitar aqui as rodadas, né? A professora Lenita também está com o microfone aberto, acredita que queira se inscrever. Tem mais alguém que queira se inscrever? Eu coloquei no chat, Marília, antes que eu gostaria de falar. Ok. Mais alguém? Marília, Marília, Marília também, só para esclarecer, não sei se eu posso como conselheiro ou como auxiliar em um relator, mas estou disponível aqui. Ok. Professora Maria Cristina já se manifestou, então, professora Lenita com a palavra. Bom, primeiramente, eu queria agradecer por terem lembrado do SEAD, porque nós estamos com as nossas turmas novas de cursos institucionais e eles iniciaram 2020.1, né? E agora nós estamos com mais 160 vagas, então, totalizando 240 alunos, então, eu questiono o número 75, qual foi a origem, porque esse número não me parece correto, nós temos aí 75 alunos matriculados, mas nós temos a previsão, então, de mais 160. Se nós não colocarmos nessa tabela aqui, os alunos já agora em fevereiro, né? me parece que daí estariam prejudicados, me corrijam se eu tenho o entendimento equivocado. Posso responder a professora Maria Cristina, Marília? Sim, sim, com a palavra do relator. Então, professora, no artigo 11º da resolução, ele fala lá que o número de vagas a serem destinadas ao programa será de 5%. no parágrafo 1º ele também diz que cada centro poderá dispor do número de bolsa equivalente a 4%, no máximo 4%, no número de alunos matriculados. Está vendo o restante a reitoria, ou seja, a diferença, né? Então, se no centro lá tem 4%, sobra 1% de cada um dos centros para a reitoria. Por isso que no total tem 1% do total de alunos matriculados. Ali, nessa tabela, nós temos 11.148 alunos matriculados em 20%. Isso, então, daria os 111 calculados na coluna do cálculo para 2021. Enquanto a professora Renita, a não consideração dos alunos a serem matriculados na SEAD, eu peço de novo ajuda para o Márcio para não se responder a questão. Márcio, a palavra. Em relação ao que o professor Carlos coloca na questão dos 5%, eu coloquei no chat, o artigo 11, ele trata bem detalhadamente da metodologia, o porquê dos 4%, e também ele, o caput dele, a professora Anitta, diz isso. Então, infelizmente, nós não temos como ir além nessa questão, porque o caput diz, é o 5% do número total de alunos matriculados. Então, é o que já está matriculado, não o que está em fase de matricular. Entretanto, lembro que nós colocamos 12 vagas da reitoria, alocamos para o SEAD para minimizar esse impacto, então, para o SEAD não ficar pessoas de administrativas comprometidas, exatamente por essa questão ainda de estar em formação desse colégio discente do SEAD. Obrigada, Márcio. O relator queira fazer mais alguma consideração ou passamos, então, para a rodada de um minuto? Podemos passar para a próxima rodada, Marília. Então, rodada de um minuto, alguém queira se inscrever? Algum conselheiro queira se inscrever? Eu quero me inscrever. Mais alguém? Eu me inscrevo também. Pode ir com a palavra, professora. Não, é que para o Centro de Artes, pela organização do nosso espaço físico, é um espaço físico que não é concentrado, a Bolsa de Apoio de Centro é muito importante, porque a gente não tem o número de técnicos necessários, então a Bolsa acaba tapando alguns furos, mesmo que a resolução não tenha sido feita para isso. E quando a gente olha, então, esse número estrondoso de bolsistas na reitoria com um prédio tão pequeno, a gente fica se perguntando, então, é louvável passar essa porcentagem para o SEAD, mas a gente ainda acha que tem gordura ali e que poderia ter uma distribuição melhor, até porque muitas vezes as bolsas ficam vagas e a gente fica precisando de bolsistas, porque o Centro tem três turnos e tem um, reduziu o número de técnicos nos últimos anos, porque está completando os 35 anos, de uma forma bastante grande, deu tempo da aposentadoria daquele povo todo que entrou no início. Então, a gente está tendo uma perda muito grande de técnicos e a bolsa acaba quebrando o galho, vamos dizer assim, momentaneamente. Obrigada, professora Maria Cristina. Eu estou inscrita, então, também, eu só gostaria de comentar que essa resolução ela passa na CAP todo ano e essa metodologia já vem sendo utilizada desde 2015, desde a aprovação, então, dessa resolução da questão da distribuição das bolsas de apoio de ciente. Só lembrando para vocês que essa resolução que nós estamos aprovando hoje, ela não trata só do apoio de ciente, ela trata de todas as bolsas e auxílios aos acadêmicos na instituição. e só complementando também que essa questão das bolsas ali do índice da reitoria, conforme já colocado pelo Márcio, já foi feita essa redistribuição também para os centros, além do SEAD, então, isso dá para ver ali pelo quadro, né? Então, só seriam essas as considerações que eu gostaria também de fazer. Obrigada, eu passo a palavra para o relator. Obrigado, Marília. Só para complementar a fala da professora Maria Cristina quanto à falta de técnicos e a importância que tem essas bolsas de apoio de ciente, isso, acho que essa situação se repete em todos os centros, né? Eu posso falar, por exemplo, do nosso centro, né? Que a senhora ainda tem alguns técnicos que estão se aposentando, a gente tem bastante experiência, professora, que legal, mas a gente aqui ainda nem tem o número necessário mínimo de técnicos, né? Então, realmente, essas bolsas fazem muita diferença, né? Apesar de ser uma oportunidade para os alunos terem esse contato, né? Com o trabalho, então, é importante. Eu também acho que se a gente pudesse, Eu acho que a gente tem aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pode, né? O aumento dessas bolsas seria interessante, infelizmente, esse momento não é possível fazer, né? Mas essa sua preocupação e essa sua situação, ela se repete, eu imagino, em todos os centros. No nosso, eu tenho certeza que se repete. Obrigado, presidente, que faça uma palavra na ordem. Obrigado. Certo. Coloco, então, em votação o voto do relator, professor José Carlos, os conselheiros que forem contrários ao voto do relator que se manifestem. não havendo manifestação, então, fica aprovado por unanimidade o voto do relator. Seguindo, então, a pauta, item 3.7, é o processo 33.590, barra 2020, o DESC Reitoria, Coronaria de Assuntos Estudantis, interessado, Thaís Adada, assunto, alteração de quantitativo do PRAF 2020, barra 2, aprovada de referendo pelo reitor em 30 de outubro, resolução 5.7, 2020, relator conselheiro, professor Marino, com a palavra. Boa tarde a todos. Então, o processo já foi aqui apresentado, é uma solicitação de alteração do quantitativo da resolução CONSAD 052, barra 2019, me permitam pular o histórico, que está todo no SGPE, e parto para análise. Conselho da solicitação da CAE, que após, só lembrando que a CAE é a Coordenadoria de Assuntos Estudantis. Conselho da solicitação da CAE, que após a publicação do último edital PRAF 04-2020, verificou-se a necessidade de ampliação das vagas destinadas aos auxílios moradia, alimentação e transporte, a fim de contemplar todos os acadêmicos em situação de vulnerabilidade socioeconômica da universidade em lista de espera dos editais e permanência estudantil. Para o pleito, a resolução CONSAD 052-2019, que fixa o quantitativo máximo e o valor para cada modalidade de bolsa, auxílio financeiro a estudantes e estágio remunerado da Fundação Universidade de Estado de Santa Catarina, para os semestres 2021 e 2022, e essa resolução então requer alteração devido a essa necessidade de aumento de quantitativo das bolsas do PRAF. Então, reforço o CAI que para atender as resoluções CONSUNE 060-2018 e 053-2019 e os prazos dos editais da Coordenadoria de Assuntos Cidadantins, a vigência do quantitativo solicitado deverá ser a partir de 1º de novembro deste ano ainda, ou seja, já passamos os dias, com pagamento previsto para 1 de dezembro nas seguintes condições. Então, dessa resolução 052 do CONSAD ainda, o item o item 15 que fala do auxílio moradia do programa de auxílio financeiro dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, PRAF, graduação, deverá ser de 590 vagas ao valor mensal de 300 reais. O item 16, auxílio alimentação desse PRAF, de 630 vagas a um valor mensal de 250. E o item 21, auxílio transporte do mesmo PRAF, sempre lembrando que são apoio na graduação, então passaria para 170 vagas a um valor de 200 reais mensal. Então, com a solicitação do CAI, essa resolução teria sido quantitativo, nós apresentamos aqui um comparativo do quantitativo atual e o novo solicitado, lembrando que não houve alteração de valores para cada um desses auxílios. Então, na resolução 052, as vagas para o auxílio de moradia era de 550, passa para 590, o de auxílio alimentação de 610, passa para 630, e o de transporte de 110, passa para 170. Então, essas são as mudanças de quantitativo, ou seja, 40 vagas a mais na moradia e na alimentação são 20 a mais e são 60 a mais no transporte. Só lembrando que o CAI reforça que esse quantitativo está sendo solicitado devido à demanda. Na análise dos impactos orçamentários e financeiros, então, a Proplan verificou que a proposta de alteração da resolução objetiva, ampliação dessas vagas, já nos quantitativos citados acima, e para verificar o impacto orçamentário e financeiro da alteração requerida dessa resolução 052, a Proplan calculou, então, o impacto financeiro desse aumento de quantitativo de auxílio. Então, percebe-se aqui que isso gera um valor adicional de 29 mil reais se todos os auxílios forem requeridos, tá certo? E um valor de 348 mil ao ano, que está sendo ampliado esse prafe da UDESC. Então, a ampliação dos auxílios ocorrerá a partir de 1º de novembro de 2020, sendo previsto para esse exercício, então, um impacto financeiro de 29 mil em cada um dos meses, de novembro, de dezembro, de qualquer forma. O impacto orçamentário financeiro, então, deste ano, será de 58 mil reais. Então, com isso surge a resolução número 57 barra 2020, que foi assinada de referendo pelo nosso magnífico reitor do CAP, né, essa resolução, e que altera esses quantitativos, né, passando, então, a redação observando 590 vagas para auxílio moradia, 630 vagas para auxílio alimentação, e 170 vagas para auxílio de transporte. Embora não seja diretamente objetivo aqui discutir o impacto total, mas eu acho que é um número interessante saber o quanto que a universidade hoje investe nesse programa, que é fundamental para a manutenção dos alunos em condições socioeconômicas desfavoráveis. Então, complementarmente, análise dos impactos orçamentários e financeiros com as alterações do quantitativo proposto por essa resolução, os gastos mensais com o programa mediante integralidade de destinação das vagas implica num montante de 368 mil e anual de 4 milhões e 422 mil. Então, apenas uma análise complementar, considerando aqui o total do impacto financeiro também, já considerando aqui a solicitação de aumento de quantitativo. Então, essa é a minha análise e diante dessa, o meu parecer, diante do exposto, o meu parecer é favorável à homologação dessa resolução 057 barra 2020, CAP com SUNY, aprovada de referendo pelo manifesto que altera quantitativos à resolução CONSAD 052 barra 2020. E é isso. Obrigada, senhor Marino. Em discussão, rodada de três minutos, algum conselheiro queira se inscrever? Manifestação. Em votação, os conselheiros que forem contrários ao voto do relator que se manifestem. Não havendo manifestação, fique, então, aprovada por unanimidade o voto do relator. Item 3.8 da pauta, processo 18349 barra 2020, origem UDESC, CEAVE, Departamento de Ciências Contábeis, interessado, Paulo Roberto da Cunha, assunto solicitação de ampliação de carga horária de 20 horas semanais para 40 horas semanais como vínculo efetivo para atuar no Departamento de Ciências Contábeis da UDESC-Auto Vale a partir do segundo semestre do ETIP de 2020. Relator, conselheiro, professor Alexandre Borges fala com a palavra, relator. Muito boa tarde a todos. Peço licença para pular o histórico e a gente começar direto da análise. Então, da análise. O presente processo reúne manifestações favoráveis acerca da solicitação de ampliação da carga horária de 20 horas semanais para 40 horas semanais do professor Paulo Roberto da Cunha, envolvendo o colegiado pleno de seu departamento de origem, que é o de Ciências Contábeis, do Conselho de Centro, o Conceave, da Direção-Geral do Ceave, da CRH, da Câmara de Ensino de Graduação, da Proem e do Magnífico Reitor. Conforme muito bem consubstanciado no relato aprovado na Câmara de Ensino de Graduação, as tratativas que envolveram a tramitação do presente processo direcionaram aos seguintes entendimentos. A. De que a UDESC possui a prerrogativa de alterar a carga horária de seus servidores, conforme orientado pela Projur nos autos desse processo, mais especificamente no despacho CAVIL-DESC número 03-2020. B. De que a redução ou majoração de cargo horário dos servidores, detentores de cargo de professor de ensino superior deve atender ao interesse da administração pública, requisito contemplado nos autos desse processo, mais especificamente nas justificativas apontadas pelo Departamento de Origem do Requerente. C. De que inexistem óbvices devido às normativas oriundas do Decreto de Calamidade Pública pela Pandemia de Covid-19. D. D. De que a solicitação objeto deste processo consiste em retornar ao status de outrora, cujo reflexo é o aumento da carga horária, uma vez que o servidor tomou posse do cargo de professor de ensino superior na UDESC, originalmente com a carga de 40 horas semanais. assim sendo e considerando o mote deste conselho, salvo melhor juízo, é do entendimento deste relator que as considerações e análises constantes nos autos deste processo constituem subsídios suficientes para tornar o presente processo apto à sua aprovação pelos membros deste conselho. Esse é o relato. E, em volta do relator, então é favorável à aprovação do presente processo por este conselho. Obrigada, professora Alexandre. Em discussão, algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, em votação, voto do relator, os que forem contrários ao voto do relator que se manifestem. Não havendo manifestação, então fica aprovado o voto do relator por unanimidade. Processo 3.9 da pauta é o 26.057.2020, origem, UDESC, reitoria, setor de controladoria de convênios e recursos externos, interessado, UDESC, assunto, credenciamento de viveiro em nome de Póvis Canquerini para comercialização de mudas do morangueiro da Cultivar Piscinque, edital Cultivar 01.01.2020, relator conselheiro, professor Jóris Pazin. Torca a palavra. Eu só estou aguardando o relato aqui. Obrigado. Bom, boa tarde aos senhores conselheiros. Eu vou direto para a análise, vou pular o histórico. Por favor, se puder colocar na análise. Obrigado. Então, para compreender melhor o processo, servem alguns destaques. A Cultivar Piscinque, esse assim que se pronuncia é originário de um tipo de morango, enfim, espécie de morango, é originário de um programa de melhoramento genético coordenado e executado pelo Conselho de la Recherca de la Supermigia, Superimentazione e Agricultura, Unidade de Recherca de la Fruticultura de Corte, na Itália. Por meio de uma procuração, transmitem os poderes da propriedade intelectual válida para todo o território brasileiro da Universidade do Estado de Santa Catarina. do C.R.A. O C.R.A. F.R.F. e a empresa Piratini II são os proprietários e constituidores de direitos patrimoniais da Cultivar Piscinque. Os constituidores da Piscinque são Walter F.R.F.L. e Genuruto Cabaruzzi da C.R.A. F.R.A. O C.R.A. O C.R.A. é a entidade responsável pela gestão comercial intelectual da Cultivar de Morangueiro de dia curto e sim para todo o território brasileiro. Viveiro Eduardo Sebastião Pereira, interessado na cultura de Morangueiro, solicitou ao C.R.A. o C.R.A. de poder multiplicar mudas. Por favor, passa a o C.R.A. 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 Também é relevante constar nesse relato que o contrato é de licenciamento não exclusivo. O viver deverá pagar ao C.R.A. o C.R.A. um tanto de R$10.000 para adquirir direitos de utilização e comercialização para cultivar e faz parte desse contrato. O viver também se compromete em pagar anualmente ao DESC royalties equivalentes a R$60 para cada mil mudas que forem produzidas e comercializadas para cultivar o objeto deste contrato. O valor dos royalties será incrementado em 10% cada cinco anos. O não pagamento do tanto e dos royalties devido ao DESC por parte do viveiro implicará na rescisão do presente contrato. Mais detalhes no documento 11 do referido processo. No que se refere a editar o cultivar 001-2020 o credenciamento de produtores multiplicadores de mudas para credenciamento das cultivadas deste morangueiros por cinco o qual é apresentado como documento na ordem 24ª no processo e que é de 17 de outubro de 2020 sugiro que para o melhor entendimento do processo esse edital conselhe o início do processo e não ao final pois pode causar confusão com a história do objeto de feverem o processo. É o seguinte que existe um edital de credenciamento de produtores e esse processo aqui trata-se de um produtor pedindo credenciamento mas esse edital ele é o que abriu a possibilidade desses produtores pedirem o credenciamento então quando ele vem no final a princípio você não entende que ele deveria preceder o próprio pedido de credenciamento por parte desse viver mas enfim isso não altera nada né mas com base na análise dos documentos apresentados no referido processo eu sou favorável a homologação do contrato de credenciamento do viveirista Clóvis Canquerini da comercialização de mudas e morangueiras da cultivar PIR 5 edital cultivar os números 001 2020 obrigado obrigada professor Jori em discussão rodadas três minutos algum conselheiro queira se inscrever não havendo manifestação em votação conselheiros que forem contrários ao voto do relator que se manifestem não havendo manifestação então fica aprovado o voto do relator por unanimidade processo 3.10 da pauta é o 26 971 2020 é da UDESC reitoria coordenadoria de projetos de inovação o assunto é o credencialmente de viveiro em nome de Eduardo Sebastião Pereira para comercialização das mudas do morango da cultivar PIR 5 mesmo edital o relator conselheiro também é o professor Jori com a palavra professor direto na análise por favor a análise é basicamente a mesma então eu não vou repetir o mesmo texto porque eu vou repetir o texto que eu acabei de ler para vocês a única o que diferencia ele eu quero que você vai para o final é apenas o viveiro o viveiro que está solicitando é o viveiro Eduardo Sebastião Pereira que também está da mesma forma que o processo anterior solicitando o direito de poder multiplicar mudas pode passar mais a cima mudas da da cultivar de morangueira e PIR 5 para a finalidade de realizar a comercialização somente do território brasileiro os mesmos valores eu não vou repetir que vai ser cansativo eu só coloco eu passo a mesma observação em relação ao edital 001 que está colocado anteriormente e com base nisso o meu voto é com base na análise dos documentos apresentados do processo eu sou favorável a homologação do contrato de credenciamento do viveirista Eduardo Sebastião Pereira para comercialização de mudas no morangueira da cultivar PIR 5 edital cultivar 001 2020 muito obrigado a sua apresentação Obrigada professor Jóris em discussão algum conselheiro queira se inscrever não havendo manifestação em votação os conselheiros que forem contrários ao voto do relator se manifestem não havendo manifestação fica então aprovado o voto do relator por unanimidade item 3.11 da pauta é o processo 308 de 38 de 2020 o DESC CCT Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas interessado Daniela Becker assunto termo de cooperação entre a Fundação Universidade Federal de São Carlos e a UDESC ligada ao projeto instituado agora não consegui ver aqui biotipos com modificação superficial por plasma que será financiado pela FAPESC está repetindo ali nos termos de entrada pública FAPESC 16 2019 relatora conselheira professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da CIS professora Maria Cristina com a palavra eu preciso de uma autorização para compartilhar o parecer né eu acho que não há necessidade primeiramente para acompanhamento né professora não para mim não é porque foi pedido pela presidente inicialmente mas é um relato muito curto não não tem problema então professora vamos fazer o relato mais pausado que a gente consegue escutar bem bem direitinho ok então trata-se do processo 3838 de 2020 cuja interessada então é a professora Daniela Becker e trata-se também da aprovação do termo de cooperação no meu 55 de 2020 então é um termo de celebração termo de cooperação entre a UFSCar e a UDESC tendo a participação da FAPESC através de um edital entre a FAPESC e a FAPESP de São Paulo né por isso que parece que é duas vezes a FAPESC mas não é é FAPESP e FAPESP é a chamada de pesquisa colaborativa 47 de 2019 da FAPESP e a chamada 16 de 2019 da FAPESP cujo projeto intitulado Escafouros Bioativos com Modificação Superficial por Plasmas Nesses termos o processo apresenta os documentos que são solicitados na IEN 009 de 2020 que é a IEN que digamos assim organiza os termos de convênio determina um trâmite para eles também então o processo apresenta o requerimento de celebração do convênio nominando a coordenadora responsável pelo projeto que é a professora Daniela conta igualmente com a justificativa manifestando a importância do projeto por parte do diretor geral do CCT professor Marcos apresenta também a minuta do convênio a ser firmado e o termo de confidencialidade e sigilo dos envolvidos na UDESC que é parte desse trâmite o processo apresenta também o parecer número 3838 da CIP que faz também uma análise de todos os procedimentos aqui que se estão de acordo com a IEN e faz algumas recomendações também então segundo o parecer da CIP não está previsto nesse convênio o repasse de recursos financeiros ou alocação de contrapartida financeira por parte da UDESC para a execução desse projeto então considerando que não foi mencionado não há previsão de alocação de carga horária no PTI dos professores envolvidos no projeto bem como não está previsto o pagamento de gratificação aos professores ou técnicos administrativos da UDESC envolvidos e não há previsão de pagamento de bolsas a alunos portanto não haverá um comprometimento das receitas auferidas com despesa de pessoal então nesse convênio talvez por força do projeto com FAPESP e FAPESC não há esse tipo de gratificação que há em outros processos a CIP também apresenta recomendações em relação aos termos de confidencialidade que eles sejam assinados por futuros participantes e destaca também o aspecto de titularidade de pedidos de patentes caso essas patentes sejam desenvolvidas ao longo do projeto então dito isto o meu voto é parecer favorável a aprovação do convênio termo de cooperação número 055 de 2020 retorno então a palavra presidente da sessão obrigada professora Maria Cristina em discussão algum conselheiro queira se escrever não havendo manifestação em votação eu coloco em votação o parecer da relatora os que forem contrários ao parecer da relatora que se manifeste não havendo manifestação fica então aprovado por unanimidade o parecer da relatora item 3.12 da pauta processo 35671 2020 origem UDESC reitoria pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação interessado professora Letícia Sequinato assunto termo de cooperação técnica DSK 12.85069 ano-calendário 2020 relatora conselheira Isabela Regina Fornari Miller com a palavra professora Isabela isso já estava aguardando vou pedir licença para pedir o histórico ele tem um histórico amplo de trâmite de documentação porque ele é o assunto dele é pertinente ao plano de trabalho e o termo de cooperação técnica entre o DESC e CAPES então ele traz muitos dados em relação a esse termo mas aí eu vou a análise parecer então diante da instrução normativa 9 de 2020 pro plan que solicitou providências quanto ao termo de cooperação técnica da demanda social CAPES do ano de 2020 onde neste ano o termo foi tramitado por meio do peticionamento no sistema eletrônico de informações SEI seguindo as orientações contidas no ofício circular número 15 2020 da própria CAPES e assinado então na época e atual magnífico reitor professor Dilmar Barreta informamos que o termo de cooperação técnica foi firmado entre a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES e a Universidade do Estado de Santa Catarina no DESC em 17 de setembro de 2020 onde conforme verifica-se no extrato de cooperação técnica diário oficial da União de 24 de setembro de 2020 com a vigência desse termo de 17 de 9 de 2020 até 28 de 2 de 21 acho que isso e após análise então do trâmite legal do processo a relatora de parecer favorável a homologação do termo de cooperação técnica DS-CAPES no ano acadêmico de 2020 ele é um processo como eu comentei bem extenso traz todos os dados importantes ele já tramitou pelo sistema eletrônico da CAPES então ele encontra-se dentro daquilo que se espera para um termo técnico então eu sou já está assinado homologado também pela CAPES então eu sou favorável a esta homologação do termo técnico de cooperação que já foi assinado por ambas as partes era isso obrigada professora Isabela em discussão algum conselheiro queira se escrever não havendo manifestação em votação quem for contrário ao voto da relatora manifeste não havendo manifestação fica o voto da relatora aprovado por unanimidade item 3.3 da pauta é o processo 28981 barra 2020 origem o Desc-CEL direção de pesquisa e pós-graduação interessado Alexandre Ochefer da Silva assunto contrato de parceria com a cooperativa agroindustrial Alfa relator-conselheiro professor Fábio de Farias Neves professor Fábio com a palavra boa tarde tudo bem boa tarde a todos eu vou só peço um momentinho que eu estou abrindo aqui no SGPE para eu mesmo que seja a mostra vai ficar mais fácil de eu ler o relato só um momento por favor ok professor ok bom então o processo é o Desc-28981 barra 2020 interessado o professor Alexandre Ochefer da Silva assunto convênio então peço licença para ir direto à análise o processo trata da celebração do contrato de parceria entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e a cooperativa agroindustrial alfa o objeto deste convênio é estabelecer uma parceria de cooperação técnica científica de pesquisa entre os partícipes para o desenvolvimento de tecnologias para formulações alternativas para a área de alimentação e medicamentos aplicados na suinocultura através deste contrato de parceria serão emprestados gratuitamente ao DESC 120 leitões de corte desmamados e do mesmo sexo com valor estimado dos animais em 14 mil reais os animais ficarão na UDESC no período de 45 dias para a realização do experimento científico os custos de deslocamento dos animais serão por conta da cooperativa agroindustrial alfa a UDESC através do coordenador responsável pelo convênio na instituição o professor Alexandro Schaffer da Silva ficará responsável pela alimentação e se necessário pela medicação dos animais se os leitões estiverem na UDESC a cooperativa tolerar quebra de no máximo 30% dos leitões e efetuará a vacinação dos animais com custos a serem pagos pela coordenação do projeto os custos de alimentação de medicamentos caso sejam necessários das vacinas e da penalidade de duas vezes o preço do leitão padrão no dia do embarque multiplicado pela quantidade de quilos médio de saída no caso de devolução de menor número de animais além da tolerância apontada acima serão arcados através de recursos de projeto e de convênios vigentes coordenados pelo professor interessado neste processo este convênio foi aprovado pela Projur assinado pelo magnífico reitor e no dia 27 de outubro de 2020 foi publicado no diário oficial do estado de Santa Catarina voto do relator com base nas informações acima sou de parecer favorável a homologação do convênio a ser celebrado entre a fundação universidade do estado de Santa Catarina e a cooperativa agroindustrial alfa requerida pelo professor Alexandre Schaffer da CIMA Obrigada professor Fábio em atenção algum conselheiro queira se inscrever não havendo manifestação em votação os conselheiros que forem contrários ao voto do relator que se manifestem não havendo manifestação fica então aprovado o voto do relator por unanimidade processo 3.14 da pauta é o 33 182 barra 2020 origem o DESC PCT Departamento de Química interessado Edmar Martendal Dias de Souza assunto primeiro termo aditivo referente ao convênio 119 2019 firmado entre Burschle e Aldesc relator conselheiro professor Paulo César Cassol então retomando aqui o microfone acabei de acioná-lo vamos então aqui fazer o nosso relato do processo pedindo licença para passar desde já para a etapa de análise o presente processo trata da celebração do primeiro termo aditivo ao convênio 119 barra 2019 firmado firmado entre a Fundação Universitária do Estado de Santa Catarina e a empresa Burschle Leper Sociedade Anônima que tem por objeto o desenvolvimento do projeto desenvolvimento e aplicação de estratégias para diminuição do teor de cálcio composto de magnésio obtidos de fontes naturais no termo respectivo plano de trabalho foram detalhados os objetivos específicos a serem atingidos bem como o planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos em consonância com o EAN 009 2020 foram apresentados os justificativos e a documentação exigida para tramitação do termo aditivo para renovação das atividades que serão realizadas em cooperação no referido termo estão previstos recursos financeiros a serem fornecidos pela empresa contratante totalizando 39.600 reais conforme previsto no plano de trabalho distribuídos em pagamento de bolsa para aluno de mestrado no valor de 36 mil reais e cobertura de taxa administrativa ao DESC no valor de 3.600 reais além disso está prevista a aquisição dos seguintes equipamentos os quais serão doados ao DESC um forno tipo mufla com temperatura regulável de 100 a 1.200 graus centígrados no valor de 5 mil reais e um P.A. grânto no valor de 2 mil reais a contrapartida econômica da UDESC se dará sob a forma de utilização do espaço físico do laboratório de fisico-química e química analítica do CCT e não consta que haverá alocação de cargo horário pelos professores também não há previsão de pagamento de gratificação aos professores ou técnicos administrativos da UDESC como fora ressaltado no referido parecer técnico de acordo com a resolução consune número 90 de 2014 caso seja utilizada dependência e recursos na universidade no desenvolvimento de algum item de projeto deverá ser discutido previamente a titularidade da possível propriedade intelectual gerada entre os participantes com isso recomendou incluir a UDESC como cotitular de qualquer criação gerada indicando que seja especificado em instrumento jurídico próprio a titularidade da possível propriedade industrial em análise dos autos constata-se a regularidade do conteúdo e da tramitação do processo com destaque para a criteriose em instrução técnica inserido pela coordenadoria de projetos de inovação através do parecer CIP número 088 2020 subscrito pela servidora Cíntia Rosa do Erval saliente-se que a celebração de termos de cooperação e consequente execução de planos de trabalho em parcerias com instituições do setor produtivo da sociedade além de aportar recursos para financiar ações de pesquisa da universidade e gerar novos conhecimentos e tecnologias geram visibilidade e reconhecimento para a instituição por parte da sociedade parecer do relator com base no exposto emite-se parecer favorável a homologação do primeiro termo aditivo ao convênio número 119 barra 2019 firmado entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina Nudesc e a empresa Bush Leper Sociedade Anônima que tem por objeto o desenvolvimento do projeto desenvolvimento e aplicação de estratégias para diminuição do teor de cálcio em composto de magnésio obtidos de fontes naturais era o parecer obrigado obrigada professor em discussão conselheiro queira se inscrever não havendo manifestação em votação conselheiros que forem contrários ao voto do relator manifestem não havendo manifestação fica então aprovado o voto do relator por unanimidade item 3.15 da pauta é o processo 34.745 de 2020 o 10 que exag direção de extensão interessado Patrícia Vendramini assunto solicita publicação de homologação de contratos relator é conselheira professora Lenita de Cácer Maurício depois professora Lenita com a palavra obrigada senhora presidente eu vou direto a análise analisar os documentos inseridos nesse processo essa relator observa que trata-se da solicitação de homologação dos conselhos superiores do contrato de prestação de serviço número 9619 o qual foi celebrado em 23 de agosto de 2019 por meio do processo SGPE 7159 barra 2019 que seria o convênio maior o convênio marco entre a fundação universitária do estado de Santa Catarina e o estado de Santa Catarina por intermédio do corpo de bombeiros do corpo militar bombeito importante considerar que o curso proposto aqui tinha data de realização no semestre de 2019 2 conforme exposto nos autos ocorreu um trâmite equivocado aos olhos dessa relatora que agora então a interessada procura regularizá-lo né segue o exposto considerando que na data acima citados convênios e demais instrumentos congênios seguiam tramitação conforme a instrução normativa 01 001 barra 2014 proclã e que conforme o artigo 14 dessa e n quando se trata de convênio que envolva a alocação de recursos a proclã por meio da CDOC deverá encaminhar a Secretaria dos Conselhos para a apreciação e homologação por isso então que nós estamos discutindo esse processo aqui hoje né conforme o artigo 24 inciso 14 do estatuto da UDESC e ainda considerando que o processo acima citado foi desenvolvido ao órgão de origem de abertura do processo conforme parte da Proclã de 26 de agosto de 2019 sem observância da devida homologação nos conselhos superiores conforme previsto na IN supra citada e que por isso se viabiliza a homologação no processo de origem né por isso então ele está tramitando nos conselhos superiores a fim de regularizar regularizar tal situação então a interessada atuou esse processo no centro de ciências da administração da ISANE socioeconômicas professora Patrícia Vedramini no processo da UDESC 34745 e ela solicita a homologação então desse contrato né de um curso que foi dado pela ISAG aos bombeiros né e aí então tem toda a documentação e mediante exposto eu vou direto aqui ao meu voto né diante do exposto de parecer favorável a aprovação da solicitação de homologação do contrato de prestação de serviço 9619 com o corpo de bombeiros celebrado em 23 de agosto de 2019 no meio do processo SGP da UDESC 7159 entre a fundação do estado de Santa Catarina e o estado de Santa Catarina por intermédio do corpo de bombeiros do corpo militar era isso senhora presidente meu relato então parecer favorável a aprovação Obrigada professora Lenita em discussão algum conselheiro queira se inscrever não havendo manifestação em votação os conselheiros que forem contrários ao voto da relatora que se manifestem não havendo manifestação então fica aprovado o voto da relatora por unanimidade processo 3.16 da pauta é o 313-2020 origem UDESC-CEL direção de pesquisa e pós-graduação interessado Alexandre Schaefer da Silva assunto 4º termo aditivo ao contrato de parceria da VETANCO do Brasil Importação e Exportação relator conselheiro Alexander Ricardo Martins com a palavra relator boa tarde a todos eu vou pedir autorização aqui para pular o histórico até porque ele é bem breve se trata de um aditivo e vou partir logo para a análise o processo SGPE 313-2020 visa a celebração do 4º termo aditivo do termo de cooperação técnico-científica número 066-2019 número esse dado pelo sistema de convênios da UDESC e o qual foi celebrado em 6 de setembro de 2019 por meio do processo 10-295-2019 que é o convênio marco né entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e a Vetanco do Brasil Importação e Exportação Limitada ou conhecida como Vetanco e tem por objeto a inclusão de um novo plano de trabalho o processo ele tramitou em vários setores da reitoria aí Projura CIP e a ao gabinete alguns trâmite cabível ao processo né então o processo ele acabou recebendo da CIP que é a Coordenadoria de Projetos e Inovação responsável pelos procedimentos administrativos referente a convênios e congêneres o parecer técnico 080-2020 onde sua análise afirma que a documentação exigida pela instrução normativa pro plano foi apresentada para viabilizar o trâmite do processo nesse parecer a CIP destaca que há previsão de repasse de recursos financeiros por parte da VETAMCO destinado para adequações no piso do galpão de suínos usado na FECEL fazenda experimental da UDESC Oeste setor de suínos e para compra de baldes de 60 litros de argamassa rejunte e cerâmica no valor total de R$ 5.964,60 através de doação informando que não há previsão de contrapartida por parte da UDESC ou seja não existe desembolso por parte da universidade além disso esclarece que não há alocação de cargo horário no plano de trabalho individual PTI dos professores envolvidos no projeto e ou contratação dos bolsistas e nem previsão de pagamento de gratificação ou bolsa e que a vigência do convênio marco que é até 5 de setembro de 2021 e que é o período de execução do quarto termo aditivo ou seja compreendendo o mesmo prazo não postergando isso conforme o plano de trabalho está contido então dentro do prazo previsto inicialmente no mês de setembro de 2021 perdão ali está com 2020 sendo etapa única conforme item 3 do cronograma de execução do plano de trabalho há que se mencionar ainda que a procuradoria da UDESC deu parecer favorável ao termo aditivo tramitando assim os autos por diversos setores da reitoria até o mesmo ao gabinete do reitor que já assinou e formalizou o aditivo inclusive com publicação no diário oficial na data de 29 de nove de 2020 diante do exposto o voto do meu voto é favorável a homologação do quarto termo aditivo firmado entre a Fundação Universitária do Estado de Santa Catarina e a Vetanco do Brasil importação e exportação limitada Vetanco referente à inclusão do novo plano de trabalho para viabilizar a pesquisa no intuito de verificar se a adição de um produto comercial Vetanco na dieta contaminada por a flatoxina de leitões pode minimizar os impactos negativos da toxicose sobre a saúde animal nos termos desse novo plano de trabalho esse é o parecer Obrigada Alex Coloco em discussão algum conselheiro queira se inscrever Não havendo manifestação em votação os conselheiros que forem contrários ao voto do relator se manifeste Não havendo manifestação fica então aprovado o voto do relator por unanimidade Processo 3.17 da pauta é o 21.495 2020 Origem UDESC-CAVE Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária Interessado Silvio Luiz Rafael Neto Assunto Termo de Convênio e de Cooperação Técnica que entre si celebra a Universidade de Santa Catarina e o Município de Laje de Defesa Civil Relator Conselheiro Professor Luiz Alberto Nossa A palavra relator Boa tarde Senhora Presidente Demais conselheiros Só vou aguardar A projeção Senhor conselheiro Ao meio dia eu verifiquei o processo se o parecer não estava nos autos Ué Você colocou depois desse horário? Não ontem ainda Mas eu posso projetá-lo então Faça gentileza Eu fui ao meio dia peguei todos que não estavam lá há dois dias como mandava o regimento Então tá Eu posso só fazer a leitura então? Pode sim conselheiro Então o processo é 21495 conforme mencionado relativo ao termo de convênio e de cooperação técnica que entre si celebra a Universidade do Estado de Santa Catarina e o Município de Laje de Defesa Civil Tem como origem o Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UDESC-Cave e o interessado o professor Silvio Luiz Rafael Liner Então tem como objeto estabelecer condições de cooperação mútua para implantar e operar o Centro Compartilhado de Geoprocessamento Doravante denominado de CGGEL por meio do qual as partes superidentificadas ajustam cooperação técnica e científica levadas a efeito por meio de atividades de ensino pesquisa ou extensão bem como desenvolvimento de projetos na área de proteção e defesa civil com o cumprimento da meta 8 equipamentos devidamente arrolada no plano de trabalho anexado ao contrato de trabalho 19 barra 2019 celebrado entre as partes então história que eu vou pular conta do SGPE na análise então o processo então foi dirigido a este relator né conforme o objeto supracitado consta aqui de farta documentação que está no SGPE requerimento de celebração de convênio de bom gêneros ofício endereçado ao Magnífico Reitor assinatura do Magnífico Reitor parecer da CIP parecer favorável da da Projur toda a documentação técnica né de relativo ao ao relatório né que vai fazer parte desse estudo né estudos de impacto ambiental de diversas abrangências sondagem caracterização geofísica mapa geológico aero levantamento da barista topográfica de inundações extrato publicação do convênio do diário oficial né então diante da análise de toda a documentação bastante detalhada que foi que se encontra no SGPE e por ter passado pelos pelos trâmites né citados aí pela assinatura da reitoria da CIP da Projur publicação no diário oficial e então eu vou emitir o meu parecer né com base no histórico na análise documental e considerando a relevância e a importância da celebração do presente termo de convênio de cooperação técnica que entre si celebram a Universidade do Estado de Santa Catarina e o município de Lages Defesa Civil soube parecer favorável pela aprovação da celebração do contrato de parceria contido no processo 21-495-2020 é o parecer obrigado obrigada professor Luiz em discussão algum conselheiro queira escrever eu gostaria de escrever certo mais algum conselheiro qual a palavra então professor Cassol rodada de três minutos até pelo fato de se tratar de um de um convênio aqui do nosso cintro mas também por dúvidas que ficam porque acho que a gente até poderia ter acessado o processo mas consulta o relator sobre os valores porque a gente sabe que esse convênio trata também de repasse de recursos né do não sei se da prefeitura de algum setor público do programa de micro bacias hidrográficos eu pergunto então para o relator sobre o montante de recursos que serão aportados além disso também eu faço uma pergunta sobre a previsão de pagamento de bolsas desse projeto tanto para acadêmicos quanto para docentes e eventualmente contratação de pessoal terceirizado e eu falo essas colocações assim porque a gente sempre tem uma preocupação que a instituição pública precisa ter transparência na gestão de recursos e por vezes também a gente observa que alguns colegas se dedicam a essas atividades de parceria que são de fato importantes mas que por vezes também elas têm um viés assim bastante marcante da ponta de vista monetária enfim eu consulto o relator se ele tem essas informações se tem a planilha para nos apresentar boa tarde professor Castol eu me desculpo mas eu não tenho posso verificar de repente tenha passado batido na minha na minha análise mas eu não não identifiquei essa questão financeira não pode ter sido uma falha minha eu vou solicitar vistas do processo pode ser a presidente sim professor vistas concedidas pode ok senhora presidente sim a secretaria só para para me desculpar aí perante o professor Luiz Alberto Notar muito embora ele não tenha postado o parecer no prazo do regimento mas hoje ao meio dia o parecer dele já estava lá sim obrigada por ter morido eu gostei de ontem professor exato professor meio atrasadinho já desculpa eu vou tentar cumprir o prazo na próxima mais obrigada isso para não alongar aqui a verificação a discussão daí eu tomo conhecimento e dou um parecer no processo ok perfeito vistas então concedidas do processo 3.17 ao conselheiro Paulo César Cassol então passamos ao item 3.18 da pauta processo 17.330 barra 2020 origem UDESC-CEL Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química interessado Aniela Pinto Kempka assunto segundo termo aditivo para a inclusão de novo plano de trabalho que trata do contrato particular de empreitada global para a implementação do sistema hidráulico na fazenda experimental da UDESC-OS CECEL relatora conselheira professora Isabela Regina professora Isabela com a palavra muito bom vou só bom esse detalhamento então o detalhamento é o segundo termo aditivo para a inclusão de novo plano de trabalho que trata do contrato particular da empreitada global para a implantação do sistema hidráulico na fazenda experimental da UDESC-OS CECEL ele tem um longo histórico então vou pedir licença para passar mas é sempre importante a gente mostrar a todos vocês que o histórico acontece que a gente fez uma análise geral de entendimento na realidade esse processo ele gerou um número grande de ida e vindas em função de uma data que saiu erroneamente no início o primeiro processo que trazia o termo aditivo o segundo termo aditivo que era uma complementação do plano de trabalho ele precisou ser devolvido em função de uma data que foi colocada errada para 2020 e não para 2021 mas independente disso o processo então 10 que visa a celebração do segundo termo auditivo ao termo de cooperação técnica número 066619 numeração interna opa isso celebrado em 6 de setembro de 2019 por meio do processo SGPE os quais foram incluídas as páginas que estão constam no processo entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e Vetanco do Brasil Importação e Exportação Limitada e tem por objeto a inclusão de um novo plano de trabalho que trata do contrato particular da empreitada global para a implantação do sistema hidráulico na fazenda experimental da UDESC e considerando então que foram apresentadas em conformidade com a instrução normativa da PROPLAN a documentação necessária ao trâmite desse convênio de que todas as exigências foram atendidas considerando que conforme previsto no plano de trabalho esse segundo termo aditivo há a previsão de repasse de recursos financeiros por parte da Vetanco e não há previsão de contrapartida por parte da universidade sendo que o aporte financeiro é feito pela concedente se dará por meio de doação considerando que não há alocação de carga horária no plano de trabalho individual dos professores envolvidos no projeto ou contratação de bolsistas e nem previsão de pagamento de gratificação ou bolsa considerando que a vigência do convênio marco até 5 de setembro de 2021 e esse tinha sido o erro do primeiro termo que ficou em 2020 da primeira ida o período de execução do segundo termo auditivo conforme plano de trabalho será contido dentro desse prazo com término total previsto para setembro de 2020 a procuradoria jurídica após análise encaminhou o gabinete para apreciação final e assinatura do magnífico retorno e após análise então de todo o trâmite legal do processo eu né a relatora de parecer favorável ao segundo termo aditivo para a inclusão do novo plano de trabalho que trata do contrato particular da empreitada global para implantação do sistema hidráulico na fazenda experimental oeste feção era isso que tínhamos para o momento e me coloco à disposição obrigada professora Isabela em discussão algum conselheiro queira se escrever não havendo manifestação em votação os conselheiros que forem contrários ao voto da relatura que se manifestem não havendo manifestação então fica aprovado o voto da relatora por unanimidade processo 3.19 da pauta é o processo 28.9.4 2020 origem UDESC SESC departamento de engenharia do petróleo interessado Daniel Fabián Betu assunto termo aditivo até celebrado entre a UDESC e a empresa Petróleo Brasileiro SA e a fundação Instituto Tecnológico do Rio Projeto Calibração de Modelos Power Art de Reservatórios com dados de posse relator conselheiro Fábio de Farias Neves relator com a palavra Olá novamente abrindo o processo aqui no SGPE o processo é o número UDESC 28.9.5.4 barra 2020 origem departamento de engenharia do petróleo interessado Daniel Fabián Betu assunto convênio termo aditivo em direto a análise o processo trata da celebração do primeiro termo aditivo ao termo de cooperação número 149 barra 2019 numeração interna dada pelo sistema de convênios da UDESC celebrada entre a Petróleo Brasileiro SA Petrobras e a Fundação Universidade do Estado Santa Catarina UDESC com interveniência da Fundação Instituto Tecnológico de Joinville FITESC o termo aditivo tem como objeto dilatar o prazo do termo de cooperação em 455 dias curtos reduzir o número de parcelas desembolsadas mas sem alterações no valor total do termo de cooperação que continua em R$ 1.173.580 substituir o plano de trabalho original pelo plano de trabalho atualizado com as modificações expostas acima essas duas mencionadas interessado professor Daniel Fabian Detu apresentou no processo a documentação necessária conforme a IEN 9-2020 pro plano este termo aditivo foi aprovado pela Projur e assinado pelo Magnífico Reitor este termo aditivo também foi assinado pelo Magnífico Reitor no sistema eletrônico de assinaturas da Petrobras e anexado ao processo voto do relator com base nas informações acima sou de parecer favorável a homologação do termo aditivo ao termo de cooperação número 49 2019 aqui faltou faltou um número 149 barra 2019 que entre se celebram a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e a empresa Petróleo Brasileiro SA com interveniência da Fundação Instituto Tecnológico de Joinville solicitado pelo professor Daniel Fabiano Betu Obrigada relator em discussão algum conselheiro queira se escrever não havendo manifestação em votação quem for contrário ao voto do relator que se manifeste não havendo manifestação fica então aprovado o voto do relator por unanimidade vamos então aos processos incluídos em pauta item 3.20 processo número 9042 barra 2019 origem UDESC reitoria setor de controladoria de convênios de recursos externos interessado UDESC assunto termo aditivo ao convênio 8.1.3824 barra 2014 originalmente celebrado como Ministério da Integração Nacional e hoje sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional aditiva-se a vigência do convênio relator conselheiro Márcio 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 com a palavra Então eu peço desculpas inicialmente eu não entrei na discussão no início da reunião pela não postagem prévia do parecer mas eu confesso que não sei se é covid se é o final de ano pandemia eu me perdi nas datas para mim a reunião seria depois de amanhã então seria agora um pouco logo no dia do almoço no dia do almoço exatamente mas é um relato breve é uma logação eu farei a leitura e não creio que não haverá prejuízo da análise do processo o histórico então em 29 de 4 de 2015 foi o pologado termo de convênio 8.1.3824 2014 celebrado em 23 de dezembro de 2014 entre a União por intermédio do Ministério da Integração Nacional e a Fundação Universidade do Estado Santa Catarina Udesc em 6 de 3 de 2018 foi homologado o primeiro termo aditivo em 20 de 5 de 2019 tem início o trâmite do processo referente ao segundo termo aditivo em 5 de 6 de 2019 o termo de convênio teve vigência ampliado em 540 dias em 13 de 11 de 2020 o servidor Diego Branco Macedo reabre o processo em razão não ter recebido as cópias do termo de convênio de vigência medicinada em tempo hábil então análise o termo de convênio 8.1.3824 de 2014 tem como objetivo a construção do núcleo de ciência tecnologia e inovação do leite composto por capacitações um laboratório de qualidade de leite uma indústria de lácteos em escala piloto e um laboratório de pesquisa visando o incremento da produtividade agregação de valor e a eficiência dos empreendimentos associados à rota do leite na região da faixa de fronteira catarinense no campo de Pinhalzinho da fundação Universidade do Estado da Catarina Odeste em razão de entraves burocráticos o convênio não recebeu valores da presente data entretanto de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional há interesse do Governo Federal em cumprir como objeto do convênio razão esta que justifica o termo aditivo quanto à demora de homologação a mesma ocorreu em razão da Odeste somente ter recebido as vias do convênio devidamente assinadas em 13 de 11 de 2020 então na verdade esse termo aditivo já está vigente desde junho do ano passado entretanto o Governo Federal e o Ministério não encaminhou as vias assinadas de volta para a Odeste por isso o processo não foi tramitar para a homologação nos conselhos superiores somos de parecer favorável a homologação do segundo termo aditivo ao termo de convênio 81-38-24-2014 no que se refere a ampliação do prazo em 540 dias este era o relato obrigada Márcio tem discussão algum conselheiro queira se inscrever não havendo manifestação em votação quem for contrário ao voto do relator que se manifeste não havendo manifestação fica então aprovado o voto do relator por unanimidade processo 3.21 da pauta é o 34-673-2020 origem UDESC-CAVE Departamento de Engenharia Florestal interessado Maria Raquel Kanyeski assunto celebração de convênio entre Clabin UDESC-FIEP-CAVE e aprovação de termo aditivo para desenvolvimento do projeto de pesquisa eu sou a relatora então o histórico ali só para demonstrar que o processo passou em todas as instâncias teve parecer da CIP parecer da PROJUR em 5 de novembro o termo foi assinado então pelo magnífico reitor o termo de cooperação e o plano de trabalho e o termo aditivo é análise então trata-se de homologação da celebração do termo de cooperação técnico e científico 64-2020 celebrado entre UDESC-CAVE e FIEP objetivando a promoção técnica científica de extensão e operacional visando atender as atividades de desenvolvimento preservação de recursos naturais treinamentos e realizações de trabalhos de natureza científica da UDESC e CLABIN e demais projetos pertinentes a serem celebrados mediante termos aditivos acordados entre os partícipes e a responsável entre os partícipes a responsável pelo termo de cooperação na UDESC é a professora Maria Raquel Kanievski esse é o termo de cooperação que é o termo geral e aí também no processo tem o primeiro termo aditivo o primeiro termo aditivo do termo de cooperação ele prevê então um apoio à execução do projeto de pesquisa intitulado avaliação de áreas em processo de restauração florestal e de áreas em estágio avançado de sucessão de floresta ombrofólia mista no estado de Santa Catarina por meio de indicadores ecológicos da resolução SMA 32 2014 e bioindicadores de fauna coordenado então por essa professora para execução então do objeto desse termo aditivo a Clabin repassará a FIEP o montante de 26.216 com 30 reais conforme o cronograma de desembolso que integra o plano de trabalho sendo então desse valor 13.050 reais para o pagamento de bolsa de iniciação científica um período de 29 meses 10.783 para a aquisição de materiais de consumo e serviços 1.305 referente a taxa administrativa da UDESC e 1.078 com 30 referente a taxa administrativa da FIEP foram anexados ao processo a justificativa da escolha da fundação FIEP o projeto de pesquisa foi homologado no conselho do centro do CAVE e foram também anexados os termos de confiabilidade e sigilo quanto às informações técnicas e demais dados relacionados ao projeto de pesquisa o processo também está em conformidade então com a IN09 2020 da APROPUR assim diante do exposto foi de parecer favorável a homologação do termo de cooperação técnica e científica entre UDESC e CLABIN e FIEP e seu primeiro termo aditivo esse era o relato em discussão algum conselheiro queira se escrever não havendo manifestação em votação quem for contrário aparecer da relatora que se manifeste não havendo manifestação fica então aprovado o voto da relatora por unanimidade processo 3.2 da pauta é o 34-966-2020 origem o DESC-ESAG direção geral interessado Lucas Rosa Lima assunto é o nono termo aditivo do convênio 62-2017 para prorrogação do prazo de vigência também sou a relatora então esse termo aditivo também obedeceu toda a tramitação foi aprovado pela Projur e foi assinado então pelo magnífico reitor e publicado no diário oficial análise trata-se então do nono termo aditivo objetivando a prorrogação da vigência até de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023 do termo de convênio 62-2017 celebrado entre a UDESC e a FESAG o convênio firmado em 2017 objeto da prorrogação tem o por objetivo estabelecer e regulamentar a cooperação financeira da FESAG voltada ao desenvolvimento de projetos de interesse da ESAG e UDESC que tenham como finalidade o aprimoramento da formação profissional dos acadêmicos os projetos que serem apoiados pela FESAG são firmados por meio de termos aditivos onde constarão o plano de trabalho e demais inscrições e cláusulas quanto à aplicação do recurso então esse na verdade é só um termo aditivo da vigência que prorroga aí o convênio né entre a UDESC e a fundação da FESAG de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023 diante do exposto sou de parecer favorável a homologação do 9º termo aditivo de prorrogação de prazo de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023 do termo de convênio 62 de 2017 firmado entre o DESC e o CESAG esse esse é o relato em discussão algum conselheiro queira se escrever não havendo manifestação em votação os que forem contrários ao voto da relatora que se manifestem não havendo manifestação fica então aprovado o voto da relatora então vencemos a pauta do dia né 22 processos eu abro agora para comunicações pessoais caso alguém queira se escrever só uma solicitação senhora presidente da secretaria sim mais alguém então Murilo pode passar só gostaria de solicitar aos relatores que não fizeram ainda devolução dos processos da secretaria que o fizessem o mais rapidamente possível para a gente poder dar sequência na tramitação do processo obrigado Obrigada Murilo agradeço então a presença de todos os conselheiros e parabenizo a todos pelos relatos muito muito bons e conseguimos aí vencer então todos os processos que estavam em pauta parabéns aí para para nós tenha uma boa tarde a todos boa tarde gente boa tarde a todos um abraço para a senhora Maria Obrigada Tchau Tchau